Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Vundo Tadadam Tchau Cristo, você que fechou uma portinha ali Porta? Sim Não Sei lá, eu tava... Fui entrar num negócio ali e fecharam a porta na minha cara Você é o ciclo, Cris? O que é isso? O que o cara fez aqui? Uma armadilha? Eu não consigo sair, tô enganchado aqui Te prenderam, Cris Ué? Oi Bom? Já, não tem lugar pra te esconder aqui Ok, Cris, vamos me esconder atrás da mesa Caraca, eu tenho um cara aqui, velho Cris, vai embora Quer nem saber Ih Acho que a gente tá meio ferrado, viu, Cris Mano, eu pensei que dava pra quebrar esse duto aqui Não dá A porta não abre Tem nada pra esconder aqui em cima, Cris Primeiro cara que subir aqui pega a gente Eu vou descer, isso sim Também acho que eu vou A porta tá lá pra fora, já Acabou de passar um cara ali Sei lá, eu achei uma salinha aqui Olha lá, cara Vai lá, vai lá, vai lá, vai bijar Isso Tem como sair do mapa? Tem uma granada ali, cara Ah, pronto Olha Se vier o SIC Ele tá caneta Você mata Tô escutando esses barulhos aí Pô, não dá pra ir lá fora Cadê o SIC, mano? Não quero saber não, velho Olha Escondido Tem um lugar secreto aqui Deixa eu ver Como é que o cara desceu? Não, Cris Não Ok, não foi uma boa ideia estar descendo aqui Mas vamos aqui espiar agora Olha O bunker Cris, bunker? Acho que o SIC é nosso aqui em cima, então, hein Aqui embaixo, quer dizer Aqui, um labirinto, velho Olha Olha isso, tamanho desse treco Tem um elevador aqui, estranho Oh Sai da frente aí Aqui, ó Ah É a senha Coloca aí Um, dois, três Não funcionou Três, dois, um Mas não Vamos ver isso aqui Oh, Cris Tem um míssil aqui Eu fechei a porta Ai Explodiu alguma coisa Tem uma porta que você aperta o negócio na parede Como é que lança esse míssil? A gente tá quebrado, Jean Conserta Tá meio enferrujado as paredes de Cris Conserta lá Deixa eu ir lá consertar na outra sala Tem, 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 tem Pronto, deu sua mertelada, Cris Pra onde você foi, Cris? Cris fugiu Oh, tem uma câmera de vigilância aqui Caraca, velho Que mapa louco é esse? Estou me escondendo, Jean, aqui Ai, tem um buraco aqui na parede Não tô entendendo nada desse mapa, velho Tá uma bagunça aqui Desbrudindo é tudo Que zona, velho Que que é isso aqui? Vê esse treco verde Muito zoado esse mapa A gente tem um burinador gigante aqui, Cris Ai, o cara que se escondeu ganhou ainda Sim, ganhou um monte de gente Olha só Por favor, não seja o Seeker agora Eu nasci dentro de uma salinha fechadinha Eu tô lá na casa Mano, é o seguinte A casa é o lugar mais seguro Lá embaixo tava um monte de gente, né? Cadê? Hum, eu acho, Cris Que o Seeker não consegue subir aqui Com facilidade O que você tá entrando? O que você pegou um disco voador aí, Cris? Pegou um disco voador, ó Ai! Viu? Nossa, Cristo do céu É um disco voador poderoso, né? Poderoso, cai mal todo o coração Ali, ó Isso é uma mina, eu acho, viu, Cris? Ó lá Ó lá, é aqui que o Seeker sobe, Jé Vou ficar aqui olhando Tá vendo? Ó Dali que ele vem Ok É a única subida que tem? É essa aqui, será? Mais 100 aí Aí, ó, subiu, subiu Subiu, Jé Ok, deixa isso aqui em cima, então Ó Caraca, não dá nem pra eu saber Né? Seria legal tendo isso em casa Caraca Ó lá Que da hora, velho O treco sobe enquanto começa a descer Tipo guarda-corpo Ué? Esse é que nasce lá embaixo mesmo, eu acho, hein E se apertar esse aqui, ele sobe? É Então vamos deixar esse aqui em cima, vai Ah! Não, o treco tá subindo, velho, Cris Ele não viu a gente Por que ele tá subindo? O que que foi aqui, no Cris? Não sei não Como que ele não viu a gente? Eu não sei, acho que ele é cego Tá com aquelas viseiras de cavalo, sabe? O que que me pegou? Você foi pego? Sim Ok Ah não, me pegaram Você não foi pego? Eu não Não? Não Você não pode vir aqui No lugar secreto Aí, se quer, vocês estão presos aí? Onde que aquele se quer ver? Vem debaixo? Não é possível, Cris Você tá me zoando Você não foi pego em nada Tem uns extintores na parede, velho Extintores na parede? Ah, velho Tem uns caras vindo atrás de mim Ali embaixo Embaixo de onde? Você tá? Lá em cima? Lá embaixo? Não sei Não tem Vamos conversar Não Eu vou pagar a luz para ninguém Tem um cara vindo atrás, Cris Me sai Ah, pegou primeiro Esses caras de cor na cabeça Você acha que é o quê? Guarda de trânsito? Pessoas que guardam de trânsito Tivessem que andar com esse negócio Meio da rua Pô, tem uns que andam Só andam na cabeça Andam na mão Acho que nem ia ter muito Guarda de trânsito com isso Não seria um bom negócio O que é isso que vou andando Pô, nas escolas, velho Aí em São Paulo eu não sei Mas aqui em Minas Tem algumas escolas Ah, de professor anda com isso na cabeça? Não, você é um vagabundo Os lugares que a escola Fica numa rua perigosa Aí os guardas colocam isso na rua Para diminuir o trânsito Para o acidente com as crianças Só que eles não andam com isso na cabeça não Eles andam com isso na mão Bom, as minas são um lugar estranho mesmo É um lugar diferente, né? O que entende? Entende, né, vagabundo? É normal, né? Normal Caramba, velho Que esses caras estão ganhando, velho Estão muito bem escondidos aqui nesse lugar Jean? Chris? Cadê você? Sei lá, velho A gente está em Santos, Chris Estamos no Porto de Santos, moleque De noite De noite, na madrugada Na madrugada Ah, tem um controle aqui Apenas tem alguma coisa Pronto, vai explodir os containers ainda O pessoal está esperando o container passar ali Por quê? Como assim, esperando o container passar? Meu Deus Estão esperando mesmo Estou vendo essa bagunça aqui Ok, estou de rolê no container Eu também Olha para trás, Chris Você está lá atrás? Sim Ah, não Tem outros vindo lá do outro lado também Vamos ver o que vai acontecer Ah, não Eu caí Eu vi Droga Chris O que foi? Eu caí Estou voltando Não quero voltar, não Achei que você estava no da frente, velho Você estava do outro lado Vindo para o meu rumo Pois é Eu estou rodando nisso aqui agora Você está rodando? Isso é tipo um mundinho de container Ih, o treco parou Não, não Caraca, quando você faz a curva você quase cai no negócio Caramba, você tem que ficar na parte da frente do container Sim, eu percebi isso Você caiu? Não Mas quase caí Eu não caí não Estou aqui no container também Caraca, velho O povo está indo pelo container E a hora que chega no meio Tem tipo uma rampa O povo está tudo lá em cima Olha lá Eu estou vendo o ciclo lá do outro lado Quem será? Quem será? Não faço a mínima ideia Ai, não Cai, cai de novo Ah, não Quando cai, morre? É, depende Como assim depende? Depende de onde você cai Ai Caraca Que loucura que é isso aqui, meu Deus Ah, pronto Está vindo um cara pulando na minha cabeça Ok Ok, eu vi já caindo Tu viu ou não? Eu estou vivo ainda Está vivo? Não Após a morte Pô, que sacanagem, velho Vou matar alguém no coração O cara vem por aqui assim Estava de boa lá Pulou um cara na minha cabeça Ok Opa, tem luz agora Olha, eu estou vendo um cara ali E aí, cara? Tem alguém em cima do treco? Peguei Ah, velho Eu caí de novo no negócio Que sacanagem, velho Estou vendo lá o cara sendo pego Olha lá Ok, eu nasci no lugar mais escuro que tudo, velho Beleza Não tem mais ninguém nos cantos ainda Então agora eu vou descer Aqui Container, pelo visto, não foi boa coisa, né? Foi muito produtiva a coisa ali, não Olha só Tá bom, cara? Aquilo que é interessante? Chapéu feio da porra Eu não sei no chapéu Melhor Você não tinha sido pego Eu te vi só por causa do chapéu Caraca, velho Isso aqui Tem alguém dentro da água? Caraca, vai dar pra entrar dentro da água, Cris Sim, eu sei Mas é... Você achou alguém? Não Olha, tem uma... Só que tem um problema Muito grande esse mapa Muito escuro Sim, grande, escuro e perigoso Ok, alguém ganhou, velho Eu tenho que ganhar Eu tenho que ganhar Eu quero ganhar essa rodada Mas eu não vou cair de novo Agora eu vou... Eu já sei pra onde eu vou Por favor, não seja o Siki Por favor, não seja o Siki, não Ok Não sou o Siki Caraca, ok O Cris também não é o Siki Só se tiver mais de um Siki Caraca Pô, velho Eu nasci do lado do Siki Nos containers Ai, velho O cara veio junto comigo aqui Denunciar o lugar aí não dá Por esse lado aqui Ah O que? Ok Ai, ai Eu não achei lugar pra esconder não Cris, você achou? Você já foi pego? Não, mas é você Eu tô aqui nos containers, velho Não achei outro lugar pra ir Não achou outro lugar? Não Isso aqui não vai ser bom onde eu tô, hein Muito fácil O cara chega com a luz aqui Ele vê tudo Esse mapa quem tem luz é Deus Quem tem luz nesse mapa manda Tem um buraco aqui não muito legal Ah, tem a escada Olha Já achei o inferno Como assim, Cris? Ah, mano Tá cheirando meia? Vou tentar Ah, eu caí do container, velho Caraca Ok Eu tenho que conseguir ficar ali Eu tô mais perdido que você consegue A gente tirou o treino Nossa, mano Eu devo ter conseguido entrar no lugar mais mágico Mais fodástico de todos, velho Você escutou essas bombas explodindo? Ai Não sei se aqui tem chão Não tem, tem Tem chão Escuta aí Foi eu Você morreu hoje? Não, não morri não Caraca Eu achei um negócio que tem que fazer, tipo As passarelas Que diabos é isso? Mano Tem chão ali não? Opa Não gostaria dessa frase Eu tô com medo, Cris No céu tem chão? E morreu E morreu Ai, quase que eu morri mesmo O que é isso aqui, velho? Eu encontrei dois caras presos dentro do container, Cris Eles estão de rolo Caraca, velho Eu acho que eu consegui chegar em um lugar muito foda Eu vou ficar aqui paradinho Ninguém vai me achar, nem o Jean Escutou um tout? Ai Escutou alguém sendo pego? Não Escutou um tout? Não Não Você tá longe Tem um barulho do capeta aqui de alguma coisa Mano, eu achei um lugar, velho Que é Eu achei que ia ser o inferno Pegando fogo Assim, muito louco, velho Como assim, meu Deus? Pegando fogo? Sim Cara, esse mapa é monstrosamente gigante, cara Eu tenho certeza que eu vou ganhar Caraca Eu caí de uma Eu tô com uma vontade de pular aqui nesse lugar, velho Tão tarde, Cris Escutou? Não Escutou? Não Você escutou assim, game Não Será que se eu pular aqui, eu morro? Tem chão? Eu vou esperar dar uns 3 segundos Porque aí se eu morrer, eu ganhei Entendeu? Como assim? Não, porque aí eu já ganhei em 3 segundos, né? Mas eu tô com vontade de ver se daria pra pular aqui ou não Ah, em 3 não, em 5 segundos, vai Pronto Falta aqui em segundo, velho Só tem eu, acho, será? Tem você e mais dois caras só Ih Eu escutei alguém tossindo Fui eu Tosse mais Encomi aonde, meu Deus? Encomi Ganhei E morria na água